Ok minha gente, JMV Notícias desta quinta-feira, hoje dia 24 de março. Bom, nós vamos diretamente à assessoria de comunicação da Prefeitura de Timbó. Vamos falar com o assessor de comunicação, Jaime Avendano, vem com as informações diretamente da assessoria de comunicação da Prefeitura de Timbó. Jaime, boa tarde. Boa tarde, Salmos, boa tarde aos internautas da JMV TV. O que temos hoje são as obras de drenagem e pagamentação na rua Cornelius Germer e Friedrich Getter. Além disso, estamos trabalhando, a Prefeitura está trabalhando na construção da Ponte do Cedrinho, que é uma outra obra que a comunidade também pede há bastante tempo. Eu gostaria de lembrar e convidar novamente a todos os internautas a participar amanhã, às oito horas da manhã, da solenidade dos 77 anos de emancipação política do município de Timbó, que será aqui em frente ao passo municipal, em frente à Prefeitura, a partir das oito horas. Também gostaria de fazer o convite, a partir das vinte horas da noite, de amanhã, para a inauguração da Praça das Bandeiras. Não é apenas uma praça, Salmos. A Praça das Bandeiras inclui centros de treinamento, galeria de artes para exposição dos nossos artistas, incluirá também o espaço Gourmet Miller, Enfim, uma série de serviços para a comunidade, além do lazer, lembrando que aquela região era uma área que estava abandonada e a Prefeitura revitalizou com a construção da praça. Salmos também, no sábado, teremos a inauguração do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Professor Nestor Margarido, no bairro Araponguinhas, Lembrando que as obras também de macro-drenagem e pavimentação da rua Araponguinhas também estão em andamento. O sol apareceu, o tempo deu uma melhorada e a Prefeitura está conseguindo trabalhar, conseguindo executar essas obras. Assim como na rua Oswaldo Cruz, no bairro industrial, que está recebendo a pavimentação, a rua Oscarpís, que também recebe drenagem e pavimentação, e entre outras obras que estão sendo executadas, Salmos. Então, hoje, esse seria o nosso boletim aqui da Prefeitura. Ok, forte abraço, o Jaime Avendano, assessor de comunicação. Amanhã ele volta com mais informações aqui no JMV Notícias. O tá aqui ao meu lado, o Evandro Luz, eleitor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Estamos nos encaminhando, Salmos, para mais uma edição do Jornal do Médio Vale, para este final de semana. E nesta oportunidade, destacando particularmente o aniversário de emancipação política do município de Timbó, que estará completando amanhã, dia 25 de março, 77 anos. Aliás, falando em 77 anos, aniversário político de Timbó, meu caro, eu ando amanhã, a JMV TV vai estar transmitindo em tempo real, ao vivo, lá, da praça, de fronte à Prefeitura de Timbó, né? Exatamente. Amanhã, Salmos de Souza, se não chover, pela manhã, estaremos ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, talvez até um pouquinho antes, já 7 horas e 45 minutos, estaremos de fronte à praça da Prefeitura Municipal, onde será realizada a solenidade alusiva aos 77 anos de emancipação política do município de Timbó, comandada pelo prefeito Laércio Demerval Schuster Jr. Essa solenidade contará com a presença de autoridades, também haverão apresentações culturais, execução do hino nacional, hino do município de Timbó, enfim, várias atrações estão agendadas para este evento de fronte à Prefeitura Municipal de Timbó e à JMV TV, com apoio de alguns patrocinadores, que eu até faço questão de citar, a própria Prefeitura Municipal de Timbó, a Metisa Metalúrgica Timboense S.A., a Linson Implementos Rodoviários, a Lazarine Reciclados e também a CINV, a Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí, estarão apoiando publicitariamente essa transmissão da JMV TV. Me disse o seguinte, é uma inovação, porque já foi, já havíamos dito anteontem, primeiro o evento transmitido pela JMV TV foi Torneio de Verão, depois teve a abertura da FIMI na sexta-feira passada, né? Exatamente, tivemos a oportunidade de realizar o Torneio de Verão de Dayal, que já foi um grande desafio de largada, na realidade transmitindo 23 dias praticamente ininterruptos, só folgando realmente no domingo, a JMV TV esteve lá com sua equipe completa e inclusive contando com profissionais também de fora, e realizamos esse trabalho no mês de janeiro e início de fevereiro. Também fizemos a transmissão da festa de instalação do município de Dayal, principalmente a solenidade de abertura e agora estaremos estreando aqui em Timbó, numa transmissão externa, lá de fronte à Prefeitura Municipal de Timbó. É sempre bom lembrar que, por exemplo, nesse momento estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da JMV TV e diariamente temos programas ao vivo, diariamente, aqui na JMV TV. O programa principal, o âncora desse programa, dessa programação, é o JMV Notícias, que vai ao ar diariamente das 16h às 17h, sob apresentação de Salmos de Souza e participação especial da equipe de jornalismo do JMV. Eu disse o seguinte, o projeto de lei da ficha limpa, somente em 2012, livrou o deputado João Pizzolatti, uma cassação, deve assumir em 30 dias a sua vaga na Câmara Federal, meu caro Ivano. Exatamente, o deputado João Pizzolatti, assim como mais um deputado na Câmara Federal, já vão ser beneficiados diretamente por essa medida, e também vários outros políticos em assembleias legislativas e no próprio Senado da República, também haverá mudanças na configuração do próprio Senado da República. Se não me engano, são três senadores beneficiados por esta interpretação do Supremo Tribunal Federal, interpretação essa que ficou bastante empatada, inclusive até o final do ano passado ficou empatado 5 a 5, e com a nomeação do novo ministro do Supremo, aí realmente ficou decidida a questão em favor da ficha limpa para as eleições de 2012 em diante. Ou seja, a ficha limpa continua valendo, ela será aplicada, mas terá validade apenas de 2012 em diante. Portanto, quem participou das eleições de 2008, 2010, ainda está livre do processo da ficha limpa. Eu estava conversando hoje de manhã com o deputado federal João Pizzolatti, ele disse que em 30 dias já deve assumir, e o Darcy Zonda deve continuar na Câmara Federal, agora quem deve voltar para Santa Catarina, a leitura que se faz no momento é a deputada federal Lúcia Chonac do PT. Com essa recontagem, na verdade, 133 mil votos não foram contabilizados, ficaram lá, agora sim vão ser contabilizados, esses 133 mil votos do João Pizzolatti. Exatamente, muda a configuração, porque na realidade, se mudar essa configuração, então o deputado Zonda poderá, inclusive, continuar também na Câmara. Mas diretamente, Salmos, essa medida do Supremo, ela já garante ao deputado Pizzolatti a vaga. Aí a discussão vai ficar entre uma vaga a mais para o PP ou essa vaga da Lúcia no PT. Exatamente. É bom para a nossa região a volta do João Pizzolatti à Câmara Federal, até porque disse o Fernando Tomazer, em uma entrevista que nós fizemos há poucos instantes por telefone, prefeito lá de Rio dos Cedos, o João Pizzolatti é um deputado que tem ajudado muito a região, Rio dos Cedos, a nossa região. Exato. Essa questão do deputado Pizzolatti, a gente sabe que ela é uma questão, tem até uma particularidade, ela não é uma questão diretamente do envolvimento do deputado numa improbidade administrativa. aconteceu de ele ser integrante de uma empresa que teve uma questão judicial, mas a questão do Pizzolatti não é diretamente ligada ao exercício dele na função pública. E tem essa questão justamente do deputado Pizzolatti ser um deputado bastante atuante na Câmara Federal, não só atuante pelo seu trabalho em si, mas também pela força política que ele acumulou ao longo de 16 anos como deputado federal. Ele que agora vai para um quinto mandato e que com certeza já conhece todos os meandros do poder em Brasília. Além de ser da base de sustentação da presidenta Dilma, também foi do presidente Lula, o Pizzolatti agora tem uma ampla bagagem junto à Câmara Federal e também aos ministérios em Brasília e com certeza ele poderá beneficiar muito essa região do Médio Vale do Itajaí, como já beneficiou durante seus mandatos anteriores. Vai assumir a liderança do PP na Câmara Federal. Já está certo. Já disse que volta a ser o líder do PP na Câmara Federal. Exato. Ele já vinha como líder no ano passado, apenas houve esse intervalo em função dessa questão judicial, mas agora resolvida essa pendência, ele realmente volta com muita força para atuar em mais um mandato na Câmara Federal. Mas é claro que salmos esse projeto da Ficha Limpa é um projeto bem-vindo para a sociedade brasileira. acredito que o próprio Pizzolatti andei acompanhando uma entrevista que ele concedeu à TV Câmara, onde numa oportunidade ele defendeu esse projeto da Ficha Limpa e apenas ele colocava justamente essa questão do porquê que ele havia sido enquadrado nesse processo, mas agora como ele estará livre, ele poderá realmente ter essa atuação parlamentar por mais um mandato e trazer benefícios para Santa Catarina. É claro que o projeto da Ficha Limpa é um projeto bom, é um projeto que vem para disciplinar um pouco a prática política no nosso país. Aliás, hoje o PP lá de Pomerode, hoje a entrevista que o Valdemar Virgues concedeu a mim lá na Rádio Pomerode, para mim lá na Rádio Pomerode, ele disse que hoje, na verdade, a vitória do João Pizzolatti é hoje. Hoje ele diz que eles vão comemorar a vitória hoje. É, na realidade, a Pomerode, inclusive, é muito boa essa notícia, porque Pomerode recentemente foi atingido por uma grande tragédia, uma catástrofe no centro da cidade e também no interior. E a cidade de Pomerode realmente tem no deputado Pizzolatti, que é irmão do atual prefeito de Pomerode, o Paulo Pizzolatti, uma verdadeira âncora para trazer recursos para o município. Acredito que, com certeza, o deputado Pizzolatti poderá ajudar ainda mais Pomerode, agora que está precisando de ajuda para recuperar os estragos desta última ocorrência de chuvas que atingiu bastante a cidade. E hoje, meu caro, Evandro Lois, eu dei uma de Oscar Schneider. Saborguito de amarelo hoje. Amarelei? Amarelei hoje, aqui na JMV TV. Porque Oscar Schneider, ele continua sendo a camisa. Seria interessante até, não sei se é possível, conseguir um contato com o deputado Pizzolatti, talvez? Vamos tentar depois. Vamos tentar, depois do comercial. Vamos tentar. Porque seria interessante até a gente ouvir uma palavra dele, ele que concedeu entrevistas a várias emissoras de rádio nesta manhã. Quem sabe conseguimos ainda uma palavrinha dele também aqui na JMV TV. Está certo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações. Aqui nós estamos ao vivo, em tempo real, tanto é, olha, são 16 horas e 51 minutos. Ao vivo aqui, com o JMV TV.